E Papai Noel esteve hoje no Palácio do Planalto com a Presidenta Dilma Rousseff. Foi durante a confraternização de fim de ano dos servidores da Presidência da República. Ao som do coral da Universidade de Brasília, a Presidenta Dilma participou de cerimônia de Natal com servidores do Palácio do Planalto. Filhos, netos e parentes dos funcionários também foram convidados. A Presidenta deixou uma mensagem de otimismo. Eu quero desejar, junto com as suas famílias, um próspero ano novo. Nós precisamos de um ano novo muito próspero em 2012. Eu posso assegurar para vocês que o que depender de mim será um dos melhores anos desse país. A funcionária mais antiga do Palácio do Planalto, Georgina Zanetti, foi homenageada e recebeu uma medalha pelos 51 anos de serviços prestados à Presidência da República.